José Agrippino 2512, o nosso RN com força total Oi prefeito de Natal, um grande governador É destaque nacional, esse eu sei que tem valor José Agrippino, meu federal 2512, José Agrippino, super federal Sempre trabalhando forte, sempre Rio Grande do Norte 2512, o nosso RN com força total O trabalho é pra já? Pra já! E a competência? Pra já! Tem força pra realizar, é por isso que a gente quer já José Agrippino, meu federal 2512, José Agrippino, super federal Sempre trabalhando forte, sempre Rio Grande do Norte 2512, o nosso RN com força total José Agrippino, meu federal 2512, José Agrippino, super federal Sempre trabalhando forte, sempre Rio Grande do Norte 2512, o nosso RN com força total José Agrippino, meu federal 2512, José Agrippino, super federal Sempre trabalhando forte, sempre Rio Grande do Norte 2512, o nosso RN com força total 2512, o nosso RN com força total José Agrippino, deputado federal 2512, sempre Rio Grande do Norte 2512, o nosso RN com força total 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 2612, o nosso RN com força total